Música Falando em outro episódio do Congresso Nacional, deputado, como ficou a situação do deputado federal Nelson Trade? Porque todos nós sabemos que para ele chegar àquela posição, para ele tomar aquela atitude, alguém deveria ter pressionado ele demais, porque eu tive a oportunidade de acompanhá-lo na sua campanha de prefeito, e várias outras campanhas, ele é uma pessoa sempre muito equilibrada. O que se deve àquele desequilíbrio momentâneo, deputado? Não, o que a gente está pedindo, e o que eles vão pedir, é que o CQC seja justo, imparcial, que mostre a reportagem na sua íntegra. Houve diálogo antes daquele episódio final. Não que se justifique a reação do deputado federal Nelson Trade, o qual eu acho que foi excessiva. Agora, que mostre na íntegra, é o mínimo que eu acho que o brasileiro deve ter, e não edições de partes. Eu acho que a edição tem que ser mostrada na íntegra, para ver até que ponto a provocação foi suficiente a reação. Por isso que muitos legisladores colocam que existe até dentro mesmo do código, um estado onde você pode ser acometido de uma emoção, que até te atenua, te absolve de determinadas ações. Agora, editar da maneira que editou, colocando efeitos tecnológicos, como nariz de palhaço, ficando rubro, efeitos que imputam e direcionam a pessoa a ter um sentido diferenciado da conversa, aí, na minha opinião, não é um jornalismo correto. Mostre na íntegra todo o diálogo até o desfecho do deputado Nelson Trade. Aí, sim. Deputado, e vai haver processo, a Câmara Federal, o senhor tem notícia, ela vai abrir processo através da corrigidoria, contra o canal mencionado? Olha, imagina o senhor, nesse exato instante. É uma ação lá na Câmara Federal. Quem vai tomar as providências serão os deputados envolvidos no caso e a corrigidoria da Câmara. Eu não estou dizendo qual a atitude que vai ser feita, mas cabe a corrigidoria da Câmara Federal. O senhor acha que foi uma atitude irresponsável, então, do diretor de jornalismo mandar fazer aquela matéria dentro do Congresso Nacional? Olha, eu acho que o Congresso Nacional tem que ser, sim, visitado pelo jornalista, tem que ter acesso, porque é uma casa do povo. Eu só acho que as reportagens, elas não podem ser editadas, a ponto de oferecer o tom, o gosto, o colorido, que o editor bem que desejar. Eu estou te dando uma entrevista de praticamente já uns quatro minutos. Se você quiser editar para o bem, você edita. Se você quiser editar para o mal, você também consegue. Hoje, os efeitos tecnológicos imputam às pessoas situações de constrangimento. Então, a gente queria que fosse feita na íntegra.